Você sabia que existia esse mercado? Olha, quando ele falou pra mim, eu fiquei de boca caída, né? Falei, caramba, existe esse mercado de escritor fantasma, né? Existe. E diz uma coisa pra mim. Quando você... Quando a pessoa te chama pra fazer esse trabalho, tá? Você já recusou algum trabalho? Você já viu isso daí? Ou isso daí é novo pra você? Não, eu já recusei. Por quê? Paulo, vamos ser sinceros. Porque às vezes a pessoa nos conhece e acha que a gente não tem nada pra fazer. Trabalhar de graça. E joga na sua mão a história e fala assim... E é desse jeito. Não, mas eu digo assim. Tudo bem, essa pessoa... Continua, continua. Depois eu já vou fazer outra pergunta. Não, pode fazer, pode fazer, Paulo. Não, porque eu entendi. A pessoa quer que você escreva o livro e fique na faixa. Exatamente. Um livro demora 30, 40 dias pra ficar pronto. Você vai ter que se dedicar. Você vai ter que colocar suor ali em cima disso daí, né? Mas você já pegou algum trabalho onde falou assim... Olha, essa história aí não vira. Isso daí não... É pouco conteúdo. Na verdade, assim... Por isso que fala arte da escrita, Paulo. Vou te falar, vou te responder. Porque escrever é uma arte. A pessoa pode conversar com você 10 minutos e você transformar num livro de 300 páginas. Entendeu? Por quê? Existem recursos hoje que você pode utilizar pra escrever. Entendeu? Só que assim... A recusa de um trabalho... Ela... No meu caso, se ela for contra a minha fé. Entendi. Se for algo contra o que eu acredito, de forma cristã, eu não faço. Entendi. Agora, se for pessoal da vida da pessoa, aí eu não tenho nada a ver com isso.